Olá povo feliz, tudo bem com vocês? Estamos na cidade de Timóteo, Minas Gerais, e o que estou mostrando para vocês nesse vídeo, vou mostrar para vocês nesse vídeo, é um pouco sobre essa atividade, essas máquinas que estão fazendo aqui no município de Timóteo, mas nós vamos atravessar o Rio e levar vocês em direção a Coronel Fabriciano também. Eu aproveito para saudar os amigos Roger e Rogério lá de Betim, Minas Gerais, aí vocês estão vendo que está sendo rebaixado este talude, mas essa terra, eu não sei se é uma medida de segurança ou se é algum empreendimento aqui, aqui onde é esse pátio aqui, esse pátio é privado, com esses veículos pesados, tratores e etc. Mas a terra, pessoal, eu acredito que seja, que está sendo feito, está sendo despejada neste ponto para elevação deste terreno, e como se trata aqui praticamente de um setor industrial, acredito que será construído aqui um galpão, alguma coisa assim, tá? Esta ponte de ligação a Timóteo, a Coronel Fabriciano, abaixo aqui nós estamos vendo a linha ferra da Vale, essa ponte inaugurada em 2005. Vocês que acompanham nossos vídeos, já teve oportunidade de assistir alguns vídeos falando sobre esta ponte e sobre o contorno rodoviário da BR-381 nessa direção a Governador Valadares, por exemplo, tá? Esses veículos em direção a Belo Horizonte. Então a ponte de ligação de Timóteo a Coronel Fabriciano, e vou levar vocês, pessoal, onde funcionou até 1979, eu acho, 79, isso mesmo, a estação ferroviária aqui em Coronel Fabriciano, nesse prédio que vocês estão vendo aqui, à nossa frente, é onde funciona a Câmara Municipal, e a linha ferra, pessoal, da Vale, ligando Belo Horizonte, a Cariacica, olha que interessante, né? Ela passava nesse ponto aqui, olha, estão vendo esse cruzamento? Então, até então não tinha esta ponte, igual eu disse, a ponte foi inaugurada em 2005. Esse vídeo, pessoal, foi aí, olha, do outro lado, a cidade de Timóteo, tá? Esse vídeo foi até o pedido de um inscrito do Roger, lá de Betinha, falou, Carlão, mostra um pouco o centro de Coronel, a antiga rodoviária de Coronel Fabriciano, fala também um pouco sobre o nosso Rio Piracicaba, e é o que nós vamos mostrar para vocês também o Rio Piracicaba, esse que deságua no Rio Doce, logo mais à frente, em Ipatinga. Deixa eu levar vocês no outro ponto também, pessoal, é um pouco da história de Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano, um abraço também para o Ailton Santana, ele tem um canal no YouTube, Ailton Santana WD Foto, ele é lá de Salvador, na Bahia. O Valdemir Rocha também, muito obrigado, lá de Carlos Chagas, Minas Gerais, e o Paulo Vigilante, todos vocês que assistem os nossos vídeos, estão sempre nos prestigiando. O esquecido Francisco Souza também, Oxquim, muito obrigado também por assistir os nossos vídeos. Então, o Rio divide a cidade de Coronel Fabriciano, e nesta margem direita é Timóteo, tá? Eu estou tentando localizar o ponto específico aqui, pessoal, o chamado Porto do Bote, é um dos pontos em que, na época que não existia as pontes, a ponte, então era utilizado para o transporte de pessoas do lado direito para o lado esquerdo, em Coronel Fabriciano, eu acho que é nesse ponto, ah, tá, nesse ponto aqui, pessoal. E funciona até hoje. Então, passou de pai para filho, e agora parece que é o neto que faz o transporte das pessoas, porque caso não utilize o bote, terão que pegar, a gente fala pegar, né, terão que utilizar dois ônibus para chegar do outro lado, olha, ali vocês estão vendo, é, a garagem das empresas, então o porto, o bote, ele atravessa, e as pessoas que trabalham no centro de Coronel Fabriciano principalmente, olha, ou mesmo que vão em direção à rodoviária, para ir para Ipatinga, é mais fácil elas passarem, atravessarem o rio de bote, tá? Fabriciano, com seus 103, 110 mil habitantes, alguma coisa assim, e está ainda a pleno vapor de crescimento, ô, Carlão, mas por que ainda? Sim, é porque chega um ponto que a cidade já começa a crescer, assim, vamos chamar de velocidade menor, deixa eu levar vocês até onde é a rodoviária atualmente, ou melhor, não atualmente, desculpa, é utilizado sim, é a rodoviária, deixa eu fazer a pontuação correta, tá? Tem a antiga rodoviária e a nova rodoviária, nesse terminal que aqui está, olha, é porque ele foi modernizado? Então veja bem, aqui é a nova rodoviária, a antiga rodoviária ficava no Distrito Senador Meloviana, então ela, essa rodoviária, ela foi toda reformada, mas desde, ah, eu não vou riscar o ano não, vocês podiam me fazer esse favor de comentar quando foi que essa rodoviária, até que anda essa rodoviária antiga, ela funcionou, e quando ela foi reformada, assim vai ficar melhor, porque eu poderei interagir com vocês. E a rodoviária, nesse ponto aqui, é o seguinte, é que neste local, pessoal, eu não sei determinar precisamente, mas é chamado hoje Praça da Estação, é onde funcionou a Praça da Estação, né, ou seja, funcionou a Estação Ferroviária, e a linha Férrea passava neste ponto aqui. Aqui é a avenida, é a rua Rubens Siqueira Maia, e então vocês que não veem a Coronel Fabriciano já há muito tempo, é uma ótima oportunidade para se atualizar, para conhecer e ver como está a rodoviária, nesse dia de hoje aqui em Coronel Fabriciano, tá, então vamos fazer o seguinte, eu senti que eu fiquei um pouco enrolado, pessoal, com relação antiga e nova rodoviária. Bom, esta rodoviária, ela foi reformada, e a antiga rodoviária ficava no Distrito Senador Meloviana, nessa direção, tá, então, essa rodoviária, ela foi toda revitalizada, por quê? A necessidade, o crescimento da cidade, evidentemente, né, pessoal, e também a facilidade para sair da cidade, para o resto do país, subindo aqui para mostrar um pouco para vocês, bem do alto, a cidade de Coronel Fabriciano, olha, lá o fundo, é o como eu disse para vocês, é o Distrito Senador Meloviana, onde ficava a rodoviária. Se você gostar do vídeo, deixe um joinha, e se você não é inscrito, se inscreva em nossa página, uma panorâmica, aqui está a igreja de São Sebastião, deixa eu aplicar um zoom aqui para vocês verem, São Sebastião, então aqui a gente consegue ver parte da cidade, e já do outro lado, a cidade de Timóteo, tá, ok? Fazendo esse giro para vocês terem essas imagens de um modo geral. Estivemos lá do outro lado, em Timóteo, então é isso aí, pessoal, um forte abraço a todos, e no mais, tudo de bom para vocês!